Oi, pessoal! Voltamos aqui ao nosso papo junto com a fonoaudióloga Ana Lúcia Cozonara, que é especialista em fala, fono e em autismo também. E nós fizemos uma live hoje de manhã e várias dúvidas ainda persistiram, muita gente engajada nos comentários e nós continuamos aqui o nosso papo gravando vídeos para vocês aqui no YouTube. Uma das perguntas que mais fizeram na live e que não deu tempo para a gente responder é ok, meu filho não fala. Meu filho tem autismo ou tem suspeita de autismo, está com um atraso importante comparado aos outros pares da mesma idade. Por que meu filho não fala? Nós respondemos isso no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no final para vocês acessarem e também vou deixar o link na descrição. E depois de explicar o porquê a criança não fala, nós precisamos então, ok, entendemos, não fala, entendemos que é um processo complexo, mas o que fazer agora? Como ajudar essa criança, Ana? O que a gente pode fazer em casa e o que os profissionais podem fazer para estimular todas essas áreas cognitivas, todas essas áreas relacionadas ao cérebro que faz uma criança ter essa dificuldade de falar? Eu acho que a primeira coisa é entender o atraso. Por quê? Quando os pais se dão conta de que a criança fez um ano, ainda não falou, um ano e meio, um ano, dois meses, três meses e tal, a criança ainda não está falando. Aí elas buscam, em geral, algum profissional do desenvolvimento que muitas vezes orienta, ah, não, mas espera mais um pouquinho. O próprio médico, né, fala, ah, cada criança tem seu tempo. Não existe isso, gente, deu essa história de que cada criança tem seu tempo. Se está com atraso, já demos o tempo que ela poderia ter, né? Quanto que você acha que há um limite, assim, Ana? Então, a gente falou já no vídeo anterior, né, que com um ano e meio é esperado que a criança já esteja juntando duas palavras para fazer um esboço de frase, digamos assim, como, por exemplo, da água. Se você tem uma criança que com um ano e meio ainda não fala palavras, isso significa que ela já está acumulando um atraso, né? Ela já tem menos experiência do que os pares dela que já tem o desenvolvimento normal. No ritmo normal, não é tão relativo, vou falar normal, né, mas enfim. Mas no ritmo típico de desenvolvimento. Sim. E o problema é que, assim, nós vimos que é uma construção de vários elos encadeados. Se ela está com atraso, ela vai ter problema nos próximos elos também. Não vai acontecer magicamente dela ter um clique e, de repente, destravar, né? E, de repente, aprender tudo de uma vez. Não vai acontecer. É. E, às vezes, assim, por exemplo, a gente recebe algumas crianças que têm muitas trocas na fala tardias. Porque é normal a criança, quando começa a falar, fazer trocas. Se a criança fala mais tarde, por mais que ela comece a falar, ela vai fazer essas trocas mais tardiamente. E aí, as outras crianças não vão entender. E aí, a questão social fica comprometida. E, aos quatro anos, começa a alfabetização, mesmo que informalmente, que é o aprendizado do segundo código. Que é esperado que, com quatro anos, as crianças já estejam falando perfeitamente. Se a criança não está falando perfeitamente, ela já está carregando um atraso que vai levar a um atraso do segundo código também. E assim sucessivamente. É. Mas nós também vamos fazer um vídeo de alfabetização, que é o próximo vídeo. A relação aí do atraso de linguagem com alfabetização. Para prevenir que seu filho tenha problemas. Mas, daí, a gente vai fazer um vídeo completinho daqui a pouco. Então, ativa o sininho que fica aqui no canal do YouTube. Ativa o sininho, para você não perder. Porque esse sininho faz com que você receba vídeos quando vídeos novos saem. Então, aí, você não perde os próximos. Porque a Ana vai explicar aqui para a gente um pouco sobre isso. Mas, no atraso da fala, o que a gente pode fazer para evitar aí esse conjunto de atrasos em cadeia? Porque o que as pessoas precisam entender é que são déficits, né? São déficits, são atrasos, são retardos de desenvolvimento que vão acontecendo e que vão se acumulando. E isso dá um prejuízo global. Sim, porque quando a gente impede uma criança de se comunicar, a gente está impedindo, inclusive, o desenvolvimento cognitivo, intelectual, futuro. Porque você começa a minar áreas que podiam estar sendo integradas justamente por causa de uma privação de comunicação. Então, a primeira coisa que eu acho que as pessoas precisam entender, que eu acho que é uma informação que faz diferença, é entender que seis meses já carrega atraso. Então, quanto antes procurar ajuda profissional, melhor. E que profissional vai procurar? Então, no caso do atraso de fala, eu acho que é importante procurar um fonoaudiólogo, porque a gente consegue entender o sérgio da questão. E aí, no caso de ser concomitante com problemas do desenvolvimento, com sinais de autismo, enfim, o fonoaudiólogo pode encaminhar para o psicólogo, para o médico, psiquiatra ou neuro, enfim. A gente vai conseguindo ter um primeiro panorama do que está acontecendo para fazer as indicações, os exames, os exames de audição, tudo isso que vai precisar ser checado. No canal, na área da fonoaudiologia, o que os pais precisam procurar de pré-requisitos e o que os profissionais que querem trabalhar com isso precisam buscar de cursos que deem esses pré-requisitos no quê? O fonoaudiólogo, como todas as áreas da saúde, tem especializações também. Então, é muito importante que o fonoaudiólogo seja especialista em fala e linguagem. Isso já abrange, por exemplo, as questões do autismo, enfim. Não necessariamente a pessoa vai ser especialista em autismo, mas ela vai conseguir coletar indícios para fazer diferenciação e encaminhar, caso isso for necessário. E eu acho que é muito importante, essa especialidade é muito importante justamente para diferenciar o que é um problema de fala e o que é um problema de comunicação, porque isso eu acho que é a coisa mais importante. Então, entender do desenvolvimento motor da fala, mas também entender dos pré-requisitos para a fala e conseguir avaliar esses pré-requisitos para saber onde está o furo. Porque é isso, né? A gente vê que uma criança... a gente espera que uma criança fale com um ano. Quando ela não fala, tem algum furo no meio do caminho. E o que mais que os pais podem fazer em casa para ajudar a estimular essas crianças? Eu acho que é super importante ressaltar que todo problema de comunicação gera problemas comportamentais. Então, muito importante também auxiliando, colaborando nesse tratamento. As equipes de ABBA não é só para criança com autismo. O ABBA beneficia todo mundo. Então, é muito importante a gente ter isso como respaldo. a equipe de psicologia e o que mais for necessário. E quando a gente não conseguir o tratamento comportamental, o caso potencializa. Os resultados são muito melhores. Porque o atraso da fala gera problemas comportamentais. E problemas comportamentais também blindam a aprendizagem. Então, se uma criança foge, bate, não quer, tem controle, dificuldade de flexibilidade mental, ela também vai blindar a aprendizagem, vai blindar os processos que são importantes para a fala. Então, as duas coisas, se a fala traz problemas comportamentais e problemas comportamentais trazem mais atraso na fala ainda. A gente sempre precisa associar os dois caminhos aí no tratamento da criança. E o que os pais podem fazer em casa, Ana, para estimular as crianças que estão com atraso na fala? Uma coisa importantíssima que a gente tem que falar aqui é o uso de tela, que prejudica muito os processos de comunicação. Então, hoje a gente tem evidências de que quando uma criança está na tela, a comunicação entre ela e o adulto reduz em 75% bilateralmente. Então, quer dizer, se você tem uma criança com problemas de comunicação e ela está na tela, já sobra 25% do que ela poderia se comunicar. Se ela tem um problema, não vai sobrar nada. Então, assim, essa questão é muito importante. Eu sei que é uma realidade e, às vezes, muito necessária, ainda mais nesse contexto de pandemia, que, às vezes, é necessário deixar a criança um tempo na tela, mas a gente sabe que esse é um fator que compromete muito a comunicação. Então, a primeira dica já é evitar o máximo possível do uso de tela, seja qual for. Porque a televisão ligada, às vezes, a família fala, não, mas deixa a TV ligada, mas ele nem está prestando atenção. E aí eu pergunto assim, ah, mas quando começa a vinheta do desenho que ele gosta, ele vem correndo? Ah, vem correndo. Então, isso quer dizer que a criança estava compartilhando atenção o tempo todo e não estava prestando atenção em nada, na verdade. É. Então, às vezes, a TV ligada inofensivamente também é um distrator importante. Tá. E eu acho que outra coisa que os pais podem estar atentos é em relação a pré-requisitos. Desenvolver a atenção da criança, fazer brincadeiras do começo ao fim, garantir contato ocular, estimular a imitação, usar musiquinhas, porque isso envolve corporalmente e está associado com a questão da linguagem, de vocabulário, enfim, eu acho que essas já são dicas de ouro para a gente. De ouro. Adorei, adorei, Ana. Muito, muito obrigada por passar essas informações para a nossa família aqui do YouTube. Muito grata, acho que você contribuiu muito com essas informações. E no próximo vídeo, não percam, o próximo prometo vai ser sobre a praxia da fala, tá bom? Então, obrigada, Ana. Por enquanto. Beijo. Beijo. Beijo.